Música Estamos de volta com mais boletim de hora em hora, Peripei. Os jovens que cumpriram medidas socioeducativas na Fundação Renascer agora estão passando por uma capacitação profissional. Esse é o terceiro ano que o curso é realizado em parceria com o Senac. O curso foi um pedido dos próprios jovens que já cumpriram medidas socioeducativas. Os resultados do curso já podem ser verificados. Quando cerca de nove jovens já foram contratados nos órgãos parceiros da Fundação Renascer. O nosso intuito é dar essa oportunidade profissional aos regressos da Fundação Renascer e o maior objetivo é a não reincidência na prática do ato infracional. Por enquanto é só, mas daqui a pouquinho o boletim de hora em hora volta com outros destaques para você. Até já! Música Música Música